Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui hoje para mostrar para vocês como que se faz esse saquinho de atividade para bebês a partir de 6, 7 meses até um ano e meio, dois anos. Até o meu filho de 4 anos ele se interessa por isso, por ser bem gostosinho de ficar mexendo, mas aí vai da criança né, até ela se interessar, a idade a partir dos 6, 7 meses. Então, esse saquinho aqui, ele pode ir na geladeira, é uma atividade super legal para poder fazer agora nesse verão que está entrando aqui no Japão e esse gel que vai aqui dentro, ele pode colocar na geladeira, porque ele é um gel para geladeira na verdade e super fácil de se achar aqui no Japão. Então, se vocês querem saber, vem comigo. Bom, aqui dentro eu coloquei vários itens, eu coloquei bolinha, esses negocinho de bolinha de gude, mais aquela achatadinha e vários enfeitinhos. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro, vai depender da sua imaginação. A única coisa que eu recomendo não colocar aqui dentro seria as coisas assim mais pontiagudas, tá? Alguma assim, alguma coisinha pontiaguda que você vê, tipo uma estrelinha que é muito pontiaguda, que ela pode sim furar o plástico, é recomendável você não colocar aqui. Fora isso, você pode colocar o que você quiser. Glitter, pedrinhas, o que você quiser mesmo. Então, eu separei alguns materiais aqui para a gente poder fazer. E como eu já fiz com várias bolinhas, com várias pedrinhas aqui dentro, eu vou diferenciar um pouquinho esse saquinho e vou fazer em outro estilo. Então, eu resolvi fazer com essas borrachinhas que vende aqui no Japão. Elas são super fofinhas, né? Então, ela tem várias formas. A minha filha gosta bastante de passarinho, de maçã. Então, eu vou colocar. Aí, eu achei também essas daqui de luvinhas do Junkie. E vou sim colocar algumas bolinhas, né? Que sobraram, que vem bastante bolinhas. E aqui foram os itens que eu usei nesse... Nesse saquinho, o primeiro saquinho que eu fiz. Alguns itens que eu achei. Que eu achei tudo no Hiakuen Shop. Foi tudo lá onde que eu achei. E algumas coisinhas, tipo, tudo borrachinha. Essas borrachinhas aqui. E o... O meu filho, o mais velho, ele tem. Aí, eu fui lá e peguei, porque ele não vai usar mesmo, é mais para o enfeite. E essas pedrinhas. Então, o material que você vai precisar, vai ser tempo da sua preferência, tá? Uma fita adesiva da sua preferência, né? Então, do outro saquinho, eu usei essas fitas adesivas. Mas, como eu já fiz com essa fita, eu resolvi fazer com essa daqui. E vamos testar, então. Essa daqui, quem escolheu foi o Junkie, porque tem os arco-íris. Então, vamos lá. Bom, os materiais que você vai precisar, será um saquinho de gel para refrigerar alimentos. Esse saquinho de gel você encontra super fácil no Hiakuen, no Daiso. Aqui tem o Daiso, tem o Heria, né? Que seria o Hiakuen Shop. Então, eu tinha visto que, gente, tem pessoas que usam gel de cabelo para poder preencher também dentro do saquinho de gel. Só que, como sairia muito caro, eu preferi fazer com esse saquinho de gel aqui, que ele vai ser muito mais funcional, porque pode gelar, né? Não vai ter problema nenhum para, se caso, colocar para gelar, para a criança brincar. Então, eu preferi. Vamos lá. As crianças estão lá na sala assistindo televisão. Você vai precisar de uma tesoura. Você vai precisar de saquinhos bem forte. No caso, eu estou usando esse daqui, é o que eu tenho em casa, mas ele é bem forte. Então, você vai precisar de um sapo. Aí, do tamanho, vai o que você preferir, tá? Não tem... Não tem... Eu preferi usar o grande, porque eu acho que vai ficar bem legal, assim. Mas o saquinho grande, pequeno, o que for. O que você tiver, tá? Pode ser. Então, eu vou usar um desse. Como eu falei, aqui você pode tirar com álcool, alguma coisa assim, essa parte está escrita, né? A marca do saquinho. Bom, são esses os materiais que você vai precisar. Você começa fazendo o beiral do seu saquinho de atividade. Você coloca pela metade, mais ou menos, assim, tá? E corta. Você vira, vira e faz assim. Vou dar uma dobradinha, mas deixa. Bom, gente, eu vou tentar gravar rapidinho, porque as crianças agora subiu, foram brincar no... Foram brincar na balança, e eu preciso dar uma olhada neles. Apesar que o meu filho mais velho tá lá, né? Mas... Aí você cola, bem rente de novo, pra ficar bem firme. Qual é a intenção de você fazer a lateral? A intenção será pra não furar o saquinho tão rápido, tá? E além de que fica fica bem bonitinho, né? Aqui... 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 Ó, vai ficando assim. Aí depois você só acerta... Aqui... Aí você só fecha dos lados, tá? Então, faça assim, bem feitinho o canteiro dele, que ele vai ficar bem grossinho, vai ficar super legal. Aí você faz dos lados, e por último, você vai fazer a parte de cima. Mas aqui do lado, você já fecha um tanto, já pode fechar a cocento. Aí agora, por esse meio, você vai inserir tudo o que você quiser colocar dentro, né? Olha que gracinha. Vou colocar... Essa vaquinha. Esse de joguinho do Junkin Po. Então, vai dar uma visão bem divertida, né? E vou colocar... Essas pedrinhas. Eu tenho um saquinho que eu usei pra fazer... Pra fazer esse daqui, esse saquinho. Sobrou. Eu não coloquei tudo, né? Então, eu vou usar esse resto que eu tenho aqui. Eu fiz um furinho bem aqui no canto. Simples assim, gente. Você coloca... Coloca bem lá pro meio. E aperta. Você, pra ficar bem legalzinho, você tenta tirar o máximo de ar que entrou, sabe? Vai tentando escolar essas bolhas. E aí, você certifica se tá bem fechadinho o lacre dele. Pôr cheinho. Acho que ficou legal. E aqui tá. O saquinho de atividade pra sua criança. Aproveitar e apagar desse daqui. Pra vocês poderem fazer um comparativo. Se você só passa... Bom, esse daqui ficou o resultado. Ele ficou com umas bolhas ainda. Mas é só você dar uma apertadinha. Que ele vai indo pros cantos. Tem coisas aqui no cantinho, ó. Olha o sapatinho. O abaque. A vaquinha. O sa... O... A garrafinha. O passarinho. A maçã. O... As bolinhas. E esse daqui foi o primeiro que eu fiz. Esse daqui a visão ficou um pouco menor, né? Do fato da fita ser mais grossa. Eu usei essas duas qualidades de fita. Essa daqui é um pouco mais grossa. E essa daqui é mais fria. E se você tiver só essa larga, você pode diminuir também, né? Aí é você que... Você que vê direitinho. Mas ficou assim. Olha o meinho que tem dentro. Coloca coisas assim pra chamar a atenção da criança, né? E aí... Por exemplo... Ela quer a maçãzinha. Aí ela vai aqui pro canto. Ué, cadê a maçãzinha? Achou! Tipo umas brincadeirinhas assim que eu faço com ela. Né? Cadê a bolinha? Aí ela vem e com o dedinho empurra. E é assim. Agora eu vou mostrar pra vocês também... Esse daqui do zíper. Que eu fiz pra ela. Tá até descolando ali. Essa parte. Mas é esse daqui é o do zíper. Que eu mostrei pra vocês naquele outro vlog. E que muitas pessoas me pediram pra fazer o tutorial. Mas, gente, esse daqui é o básico. Você pegou, colou com cola quente e pronto. Sabe? Eu coloquei esses enfeitinhos que eu tinha de botão. Que é de madeira. E colei. Na verdade, eu ia acabar de fazer mais alguma coisa. Mas eu deixei assim mesmo. E também fiz esse daqui. De papelão. Eu tinha uma caixa de água aqui. Aí eu falei... Bom, a gente tava falando bastante sobre as formas, né? Geométricas. Eu e o Jun. E aí eu resolvi fazer esse daqui. É... Com EVA. Aí eu coloquei um velcro. Tá? Um velcro aqui. E aí ele só vai colando. Tá? Tá vendo? É feito assim bem caseiro mesmo. E eles adoraram. Aí eu fiz um pra cada um. Tá aqui. Ó. Bem simplesinho, tá? Ó. Com materiais assim que você pode encontrar. Tudo no Hiakuen. É... Coisas bem simples. Mas que... Olha. Cativa bastante as crianças. E eles gostaram bastante. E eu fiz esse daqui de papelão. Não tem segredo também, gente. É vocês bater o olho e falar... Nossa. É um papelão. Né? Um papelão. Você rabisca. Faz a forma geométrica que você quer. E corta em EVA. Certo? Então, está aqui. As atividades que eu faço com as crianças. E tem daquela caixinha lá, né? Que eu mostrei pra vocês naquele outro vlog. Mas que tá no armário. Mas vocês já viram também. Não tem segredo nenhum. Então, essas são as atividades. Que eu estou fazendo com as crianças. Por enquanto, em casa. Até eles enjoarem. Esse daqui é o que eles... Assim... Eu escondo bastante. Coloco na geladeira. E quando eles pegam... Ontem... Ontem tava um dia bem quente aqui. Aí eu peguei e dei pra eles brincar. Eles adoraram. Porque tava mexendo no geladinho. Aí eles colocavam na perna deles. E mexia. E até a gente gosta de brincar com isso daí. Ficar com ele na mão. Ele é bem gostosinho. Então, foi isso, gente. Se vocês gostaram dessa atividade. Por favor, deixa um like. Tá? Quem não é inscrito. Se inscreva no nosso canal. Tá? Pra ficar ligadinhos. Pra mais vídeos. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!